E uma notícia muito boa para o nosso município de Juara. O nosso município com a equipe de handball foi participar da Taça Centro-Oeste na cidade de Anápolis. E nós vamos conversar com o técnico Alisson, que vai trazer detalhes sobre essa participação e também trazer para nós informações sobre um atleta que se destacou nessa disputa. A gente participou agora no começo de maio da Taça Centro-Oeste de Handball, que foi realizado lá em Anápolis. Passamos aí uma dificuldade em questão de apoio, mas graças a Deus o empresário de Juara abordou a gente e apoiou a gente estar indo nesse evento. E com quantas pessoas, quantos atletas vocês tiveram presente? A gente foi com 16 atletas, contando com atletas de Juara, Campo Novo do Paracis, Sapezal, Pontos Lacerda, Jauru e Cuiabá. E como ficou a colocação lá, a participação de vocês, a classificação? Desculpa, mas também teve atleta de Primavera do Leste. Bom, infelizmente a gente não conseguiu, né, os três primeiros. Ficamos em sétimo lugar no campeonato, né. É um campeonato de nível muito alto, onde abrange aí toda a região centro-oeste do Brasil, né. Então, assim, mas graças a Deus o título a gente não trouxe, mas meu atleta aqui, o Ari, ele ganhou como melhor ponta direita, né, do campeonato. Então, assim, que nem eu falei pra eles, o título a gente não trouxe, mas uma medalha aí e um certificado a gente trouxe pra Juara. No caso, teve uma boa participação e acabou conquistando aí uma boa colocação. É, porque assim, do campeonato inteiro escolhe os setes melhores, né, e o melhor técnico. Então, no caso de todos os times aí, sempre, tipo, algum time nenhum atleta foi selecionado. Sempre seleciona do campeonato inteiro o melhor ponta direita, melhor armação, melhor central, melhor ponta esquerda, melhor armação direita, esquerda, pivô e goleira, né. E ele, por sorte, aí foi escolhido com o melhor ponta direita do campeonato. E qual que são agora as próximas preparações, como que estão aí os próximos passos? É, agora a gente tá se preparando pra segunda Copa, terceira Copa da Amizade, né, na cidade de Jauru, né, agora em junho. Logo após vem a Copa Juvenil e a Copa Infantil, que é comecinho de setembro. Ah, essas são as que a gente já tem programado, né, mas aí tem as outras que vai aparecendo e a gente vai participando. Alisson, e pra quem tem interesse em estar participando, treinando com vocês, tá tendo vaga, como que tá funcionando aí em questão do treinamento? Não, vaga sempre tem, né, é só entrar em contato comigo no meu WhatsApp ou no Instagram do Rui de Volta também, que sempre será muito bem-vindo. A gente tá precisando mais de atletas pro infantil, né, o juvenil, assim, sempre precisa, mas a gente já tem uma parceria fechada com atletas de outra cidade, né, de Juína, Campo Novo, Jauru, Pontos Lacerda, já fechou parceria com a gente. Mas pro infantil, aquelas crianças nascidas em 2010, 2011, 2012, a gente tá tendo vaga e precisando de atletas. Música Música Música